Eu, então, agradecendo a presença de todas as pessoas, eu abro o nosso evento abraçando as nossas convidadas com um poema de uma mineira também como eu, Adélia Prado. Esse poema me foi enviado por uma das nossas alunas, certamente espectadora, participante no dia de hoje, e ele se chama Co-licença Poética. É uma das primeiras obras de Adélia Prado na década de 70, e ela diz assim, Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira, cargo muito prezado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir, nem tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em partos sem dor, mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. E vocês, Lola e Paula? Me parece que esse poema é bem escrito para representá-las. Então eu começo com a professora Lola, já destacando aqui, que a sua luta contra o discurso de ódio antiga, antes mesmo que ele se transformasse nessa temática que vem para o mundo, desde as eleições de 2016, da estadunidense para a brasileira. E eu sei, inclusive, que essa sua luta, conhecida para além das fronteiras do Brasil, inclusive, tem lhe rendido perseguições, ameaças de morte, e sempre muitas tentativas de cancelamento virtual, que é o tema da nossa conversa de hoje. Mulheres em rede, cancelamento virtual e redes de proteção. Eu então lhe digo, professora Lola, fale-nos de sua luta, o que que atraiu para o Brasil, nós que sabemos da sua origem, irmã, e te pergunto, como é que você vê o Brasil, atravessado por esse discurso negacionista da diversidade, sempre violento com as mulheres, principalmente as mulheres. Conte para nós, professora, nos brinde com a sua vivência e com as suas palavras nessa noite tão importante para nós aqui no Cyber Leviatã. Obrigada, Edilene. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, com a Paula, que é a minha advogada, eu não sei desde quando, é desde 2018, pelo menos, né? Bom, depois você fala. Eu acho que é desde 2018. E que eu só conheci pessoalmente uma vez, que foi em 2019, num dos últimos eventos nossos, antes de fechar tudo, assim, e foi ótimo eu te conhecer pessoalmente. Então, quando a Paula me fez o convite, eu falei, não, eu não posso recusar, né? É impossível recusar um convite da minha advogada. Então, é um prazer estar aqui, né? Não sei exatamente no que eu posso contribuir, mas, bom, eu cheguei ao Brasil, eu, pra quem não sabe, eu nasci na Argentina, né? Nasci em Buenos Aires, mas eu vim pra cá quando eu tinha 4 anos de idade, aqui pro Brasil. Então, com 4 anos de idade, eu não tinha nenhuma autonomia, eu acho, né? Eu acho que eu não tinha nenhum poder de decisão, acho que meus pais não me consultaram, né? Eles, eu nem, talvez, sei lá, com 4 anos de idade, eu nem sabia onde ficava o Brasil, né? Então, eu só sei que eu vim parar aqui. O que é divertido até, porque algumas das pessoas que me perseguem, né? Os misóginos que me perseguem, inventam mil e uma teorias, assim, por que que eu vim pro Brasil, né? Que eu vim foragida, que eu já era, assim, condenada na Argentina com 4 anos de idade. Eu sou muito precoce, né? Então, é... E a verdade é que, né, os meus pais vieram tentar uma vida melhor aqui no Brasil, né? E eu tô aqui faz muito tempo, né? Esse ano, agora, vai fazer 50 anos que a gente chegou no Brasil, né? Porque a gente chegou em 71. Então, eu fico muito honrada aqui, por coincidência. Bem este ano, eu fui nomeada cidadã cidadã cearense. Então, pra mim, é uma honra ser cidadã cearense, bem ainda por cima, assim, meio século de Brasil. E eu me naturalizei brasileira muito tardiamente, na verdade, né? Demorei muito, porque era sempre burocrático. Eu já tinha carteira residente, né? Carteira permanente de residência no Brasil, então, nem me preocupava com isso. E, na verdade, acho que não tem muitas coisas que uma pessoa que é residente no Brasil, estrangeira residente no Brasil, não pode fazer. Eu podia fazer concurso, podia fazer um monte de coisa. Mas o que eu não podia fazer, e que pra mim era uma grande lacuna, era votar. Eu não podia votar sendo estrangeira residente no Brasil. Então, eu me naturalizei pra poder votar, né? Porque, pra mim, votar é tão importante, é o meu país, é o país que eu escolhi, o país que eu amo, né? E como que eu não vou participar dessa festa da democracia que são as eleições, né? Então, eu demorei pra me naturalizar, acho que foi em 97, mas, né, em 89, que foi uma grande eleição, que eu participei ativamente, fazendo campanha gratuitamente, boca diurna, que ainda era permitida na época, e tudo mais pro Lula, claro, né? Imagina, eu tava... Eu lutei muito pra que o Collor não ganhasse, na época eu morava em São Paulo, e... Mas eu não pude votar, infelizmente. Mas aí, em 97, né, em 98, eu já pude votar, então, pra mim, foi uma alegria muito grande. E a primeira coisa que eu fiz, 11 anos atrás, quando eu me mudei pra Fortaleza, foi mudar o meu domicílio eleitoral também, pra não perder nenhum ano. Então, eu votei em 2010, assim que eu me mudei, foi a primeira coisa que eu e meu marido fizemos. Olá! Olá! Nós estamos ouvindo, professora Edilene. Ela deve ter tido algum pico de energia lá, mas pode continuar, Lula. Estamos te ouvindo perfeitamente. É, Edilene sumiu. Então, e... Então, foi isso, né? Pra mim, foi muito importante poder votar. E sobre isso, bom, eu sou muito perseguida, né? Sou muito atacada, ameaçada. Ontem mesmo, recebi uma ligação, assim, que veio do nada, sabe? Às quatro da tarde. Aliás, várias ligações de um cara falando que morava aqui em Fortaleza e que vinha passar na minha casa pra me queimar viva. Alguma coisa assim, né? Então, quer dizer, são ameaças bastante frequentes, né? Que vem, assim, você não tá fazendo nada no domingo, quer dizer, você tá trabalhando e, de repente, você atende a um telefonema de um completo, né? Ignorante, misógino, que não tem mais nada pra fazer e fica te ligando. Então, é bem chato, né? Mas eu tô muito acostumada porque essas ameaças, né? E perseguições, e tudo começaram mais ou menos em 2010, 2011, então, já faz mais de uma década, né? E se eu tivesse me deixado afetar naquela época, imagina só, né? Eu viveria uma vida muito triste, né? Assim, com... Eu teria que ter proteção, teria que mudar a minha rotina, né? Ficaria constantemente preocupada com o que poderia acontecer e eu acho que isso não é vida, né? Então, o que eu decidi fazer foi... Não é que eu ignore completamente as ameaças, né? Eu denuncio, não todas, né? Porque são muitas e não dá pra... Não dá pra denunciar todas, mas eu denuncio uma parte, né? As que eu penso que são mais perigosas, assim. Eu faço boletim de ocorrência também, né? Acho que agora já foram 13, uma coisa assim, né? Os últimos dois eu fiz online, então ajudou muito, né? Porque você tem que ir até a delegacia, é uma dificuldade muito grande, você tem que esperar e agora com a pandemia fica mais difícil ainda. Então, então não é que eu ignoro essas ameaças e tal, mas eu não mudo o meu estilo de vida, né? Eu continuo vivendo normalmente. Porque, por um lado, é ruim, né? Eu acho muito desagradável, né? Que um bando de... um grupo, uma quadrilha mesmo, né? De misógenos, tenha meu telefone residencial, tenha meu endereço residencial, divulguem, né? O meu endereço. Todo mundo sabe onde eu trabalho, né? Que é na UFC. Quer dizer, agora a gente está trabalhando online, então, eu me sinto muito segura, para falar a verdade, né? Mas, o que o pessoal faz comigo não é exatamente um cancelamento, né? Cancelamento, eu acho que é um pouco diferente. eu já sofri vários cancelamentos, né? Durante a minha vida de ativista, porque, né? Faz 13 anos que eu estou na internet, assim como o blog, né? Com o Escreva Lolo Escreva, 13 anos de blog, que é uma eternidade. Então, nesse tempo todo, é claro que muita gente, até gente do meu próprio time, vamos dizer assim, né? Até feministas, né? E ativistas de outros movimentos também, já discordaram de mim, né? E eu acho que a gente já teve alguns cancelamentinhos, digamos, eu nem sei se eu chamo mesmo, são discordâncias, né? Só que, às vezes, você tem discordâncias que criam uma dimensão, né? Que ganham uma dimensão muito grande, e aí fica, ah, não, não quero mais, né? Não quero mais saber dessa pessoa. E tem gente que meio que briga com você mesmo. mas eu acho que a gente tem atingido uma certa maturidade, eu espero, né? De aprender a discordar, né? Talvez, assim, por a gente estar tão, por a gente ter, assim, dois polos, né? Eles sabem muito bem, os nossos inimigos sabem muito bem quem são os inimigos deles, né? Então, a gente, eu acho que ultimamente, assim, eu acho, né? Eu tenho essa impressão que nos últimos dois anos, por aí, a gente parou de brigar entre si, ou a gente tem brigado muito menos entre si. Ainda bem, né? Porque eu acho uma perda de tempo total ficar brigando entre si. Então, eu acho que a gente aprendeu a discordar, aprendeu que vai ter coisas que a gente não vai concordar mesmo, né? E tudo bem, né? Mas sem, claro, sem discurso de ódio, né? Isso eu acho inaceitável, e continuando também o nosso crescimento também, a gente aprendendo coisas, a gente aprendendo, por exemplo, do movimento negro, algumas sugestões, coisas que a gente não deve dizer, a gente, quer dizer, eu já aprendi isso já faz um tempinho, por exemplo, não usar mais a palavra denegrir, que era uma coisa bem, que fazia bastante parte do meu vocabulário, denegrir, né? Eu não uso mais, já faz alguns anos, porque o movimento negro falou que vem, né, da palavra negro, né? Então, é uma palavra ofensiva para os negros, então, não uso mais, eu uso difamar, caluniar, algum termo jurídico, assim, e tudo bem, né? Então, a gente vai aprendendo várias coisas, mas o que eu sofro não é exatamente um cancelamento, do que os meus inimigos fazem é muito mais baixo, não é um cancelamento, são realmente uma perseguição incansável e toda baseada em mentiras, né? E professora, é pela sua única condição de feminista ou você observa algo mais? Quer dizer, nós estamos observando essa perseguição é uma perseguição às mulheres, é um modo de diminuir o papel e a condição e a luta das próprias mulheres e se valendo das novas tecnologias. Poderíamos dizer assim, professora? É, eu, por um lado, eu não levo pelo lado pessoal, né? Porque eu acho que não são ataques a mim, bola, porque eles nem me conhecem, né? Quer dizer, eu nunca falei com essas pessoas, eu não respondo, essas pessoas com sorte, eu nunca estive na mesma sala, né? E no mesmo estado, né? Na mesma cidade que essas pessoas, então, eu não acho que é uma coisa pessoal, eu acho que eles me atacam por eu ser feminista, né? E como eles são muito limitados mesmo, né? Para muitos deles, eu sou a única feminista que eles conhecem, né? Então, eles me atacam por isso, mas é claro que a partir do momento que você começa a ser atacada, eles também procuram coisas pessoais para te atacar, né? Então, eles precisam de um combustível para o ódio, né? Não pode ser só, ah, ela é uma feminista e ela não tem medo de nós, isso é já bem revoltante para eles, mas vamos atacar outras coisas, né? Então, por exemplo, eles ficam revoltados ao ver que eu sou casada, essa é uma coisa super básica, né? Quer dizer, mas para eles, isso vai contra tudo que eles acreditam, né? Então, primeiro que eles acham que toda feminista é lésbica, né? Então, eu tenho que ser lésbica também. E toda feminista odeia homens, né? Segundo eles, então, eu tenho que odeia homens também. E como que eu posso ser casada com um homem, né? Faz quase 30 anos. Não é que toda feminista, além de mal amada, é meio incoerente o discurso, né? Mas além de mal amada, ela é promíscua também? Então, como assim, 30 anos com um cara só? Então, e além do mais, eu sou gorda, né? Então, para eles, isso daí é terrível, assim, como que uma mulher gorda não vai morrer sozinha, né? Com os gatos, abandonada, assim, né? A mulher gorda não pode ter amor, né? Não pode ter alguém que a ame. Então, para eles, isso é, assim, o fim. Então, eles ficam muito revoltados com essas coisas e aí atacam o meu marido também, por exemplo, né? O meu marido é muito atacado também, simplesmente por ser meu marido. Ele mal existe na internet, né? Ele não é muito ativo nas redes sociais, mas ele é muito atacado também por ser meu marido. Eles atacavam minha mãe, né? Simplesmente por ser minha mãe, né? Então, agora minha mãe morreu e tem, né? Uns grupinhos, assim, comemorando, né? Porque é tipo, eles têm um discurso muito estranho, né? Eles falam muito de inferno, de demônio, né? Que é um discurso bastante bolsonarista também, né? De você literalmente demonizar os adversários, né? Então, você acreditar que, por exemplo, a feminista é satanista, abortista, satanista, a gente não só aborta todos os bebês, mas a gente faz rituais satânicos com os bebês. Então, essas são as fake news que eles espalham sobre a gente. Então, a perseguição a mim e as mulheres em geral, as feministas em particular, nas redes sociais, é puro fake news. assim, isso realmente, como você falou, eu comecei a ser atacada faz mais de 10 anos, a palavra fake news acho que nem existia, né? Assim, pelo menos não era usada. A gente passou a usar bem, bem depois. E eles me atacam com todo tipo de mentira, assim, faz muito tempo. Eu, em geral, rio dessas mentiras porque são muito sem noção, sabe? Por exemplo, essa de, né? Que eu sou uma, que eu vim pro Brasil fugindo da polícia com 4 anos de idade, né? Se você tiver dois neurônios, você vai ver que não é bem assim, né? Que isso não é bem uma possibilidade, né? Por mais precoce que eu seja, com 4 anos, eu ainda era uma menininha de 4 anos. Então, e aí eles inventam qualquer coisa, né? A última é que eu não sou uma mulher cis, eu sou uma mulher trans, né? Então, e que eu teria que provar pra eles, né? Mostrando minha certidão de nascimento que eu não sou trans. Então, quer dizer, né? E a minha vida, assim, minha mãe adorava tirar fotos, então minha vida, desde a minha infância, é muito documentada, muito registrada, porque minha mãe era meio fotógrafa amadora, né? Então, eu tenho muitas fotos que eu compartilho também nas redes sociais. Então, tá cheio de fotos minha quando eu era criança, tudo, né? E esse tipo de coisa, né? Que inventam tudo, tudo que vocês puderem imaginar, né? Lola, é invenção pra rejeitar a diversidade e o pensamento diferente, né? Acho que nós poderíamos caminhar nessa direção. E, principalmente, logo mais, queremos ouvir você um pouco mais pra falar de redes de proteção e, principalmente, como resistir nas redes sociais e como utilizar tecnologia em favor da luta das mulheres. Vou a Paula Bernadeli, se você me permite, professora Lola. E eu quero ouvir da Paula por que esse interesse pelo direito virtual, o mundo em rede, sua vida de ativista também nesse universo. Então, conte um pouco pra nós sobre essa sua atividade, sobre sua atuação e, principalmente, fale um pouco desse seu encontro com a professora Lola e essa convergência de energias pra lutar contra o machismo, a misoginia, as fake news, principalmente, contra as mulheres nas redes sociais. Paula, a palavra é sua, querida. Muito obrigada desde sempre por ser minha amiga, por estar sempre presente comigo e, principalmente, por ser essa mulher que nos move. Muito obrigada por tudo, querida Paula. Edilene, eu que te agradeço demais o convite, mais um convite pra mais um evento maravilhoso. Sempre que a Edilene me convida pra alguma coisa, a resposta sempre é sim de imediato, porque não existe furada em convites da Edilene. São sempre eventos ótimos, é um prazer enorme estar aqui, eu acho que são eventos como esse, me dão muito a certeza de que eu tô no caminho certo, fazendo escolhas certas pra minha vida. São momentos em que eu consigo unir no mesmo espaço, no mesmo momento, o que eu estudo, o que eu trabalho, então o meu esforço intelectual, convergindo com os meus propósitos de vida e também associados aos meus afetos, assim, a pessoas que eu admiro, a pessoas que eu gosto de caminhar ao lado, e nisso eu incluo você, Edilene, a professora Lola, que eu já falei, que foi a pessoa que me apresentou o feminismo, que me tornou feminista pelo blog, a Bruna Camilo, que é uma parceira da visibilidade, que tá aqui, e outros nomes conhecidos que eu vi aqui na tela também, então muito obrigada, é realmente muito prazeroso estar aqui. Eu comecei, indo agora pro questionamento, pra provocação, eu comecei a estudar, na verdade, internet, pensando no foco nas eleições, então eu comecei a estudar propaganda eleitoral na internet, como eu atuo e pesquiso no direito eleitoral. desde que eu era estagiária, na verdade, eu comecei a pesquisar no direito eleitoral desde o comecinho da minha faculdade e sempre estagiei e depois comecei já advogando nessa área, eu comecei nesse objeto de estudo, as propagandas eleitorais na internet e como se dava a campanha na internet. E nesse, estudando isso, aprofundando os estudos nesse tema, eu comecei a ver que existia um grupo de pessoas, existem grupos de pessoas, que mesmo nesse ambiente virtual, onde a gente tem uma ilusão inicial de que é um ambiente muito mais democrático, de que é um ambiente livre, em que todas as pessoas têm o mesmo acesso, todas as pessoas têm o mesmo destaque e se esforçarem da mesma maneira, mesmo a internet é um ambiente profundamente desigual. E por ser um ambiente profundamente desigual, ele tende a priorizar grupos que já estão em espaços de privilégio, já estão em espaços de poder e ele tende a piorar, aumentar degraus de intensidade, de intensidade, desigualdade entre esses grupos e grupos politicamente subrepresentados, grupos que estão mais em posições de vulnerabilidade social. Então, comecei a ver esses problemas da desigualdade dentro da internet. O encontro com a Lola foi um acaso de que eu era muito fã do blog da Lola. Eu comprei o livro da Lola, eu mantinha esse contato ali e um dia a Lola teve uma situação com um desses grupos, com o responsável desses grupos de misoginia e precisava de uma advogada e me mandou um e-mail e a gente começou a conversar. Foi acho que em 2017, Lola, eu tinha mudado para São Paulo há um ano. E desde então a gente segue juntos. E nesse contato com a Lola eu aprofundei até um pouco a minha visão do que acontecia nesse submundo da internet. Porque eu até acho muito admirável como a Lola narra essas perseguições. Eu acho que ela tem uma força e um propósito tão grande no que ela faz que ela fala disso de uma forma como ela colocou aqui para vocês. Eu sofro muitos ataques, mas eu não deixo isso afetar a minha vida. Eu estaria apavorada. Eu tive ela passando as coisas, o que esses grupos fazem e eu tive acesso a esses grupos desses misóginos também, que era uma coisa que a gente ouvia falar, mas não tinha a menor ideia de como eram esses diálogos. Como esses diálogos acontecem nesse meio, nesses fóruns que eles utilizam na internet. E é sempre uma coisa que, de fato, a primeira reação que a gente tem é dar risada, porque é uma coisa tão absurda. O que eles falam, a forma como eles se comunicam, os símbolos que eles utilizam, você olha e fala que não é possível que essas pessoas existem. Isso é um absurdo. Saiu recentemente, acho que foi na BBC, eu acho, saiu uma matéria até da Rosana Pinheiro Machado falando sobre esses grupos, que ela também estuda esses grupos nos Estados Unidos. E eu compartilhei quando saiu essa matéria com pessoas, porque a minha equipe agora aqui, a nossa equipe do escritório, tem algumas pessoas que entraram e começaram a ter acesso também a esses casos da Lola, outros que falam, gente, os grupos são esses aqui, para vocês terem uma ideia. E todo mundo dava risada, falava, gente, não é possível que essas pessoas existam, não é possível que esses homens existam, que esse discurso de ódio exista. Mas ele não só existe, como ele transborda a internet. E nesse transbordar, ele se torna muito grave. É nesse transbordar que ele deixa de ser uma piada, que ele deixa de ser uma coisa risível, e se torna uma coisa muito grave. Então, as pessoas que estão envolvidas nesses fóruns, que têm esse discurso que é completamente alucinado, elas fazem coisas muito graves no mundo físico, no mundo real. Além das perseguições online, além dessas ameaças, além de tentar colocar as pessoas nesse estado de pânico, de terror, essas atitudes transbordam para uma violência física muito cruel, muito grave, direcionada às mulheres, direcionada a grupos específicos de pessoas, e isso é muito perigoso. Outra coisa, que é um exemplo dessa perseguição, a Lola teve outras advogadas, Lola, nesses casos que vieram e nos quais eu atuo hoje. Ela teve outras advogadas que eram mulheres e que não conseguiram seguir no processo porque esses grupos voltaram contra essas advogadas, fizeram uma série de ataques online. Quando o processo veio, a gente já sabia que isso aconteceria. E por saber que isso aconteceria, na época, eu conversei com o Fernando Neisser, que é meu sócio, e a gente fez uma estratégia que somente o nome dele apareceria no processo, o nome de nenhuma mulher apareceria nos processos naquele momento como advogada. Isso foi muito bom, por um lado, quando foi um homem que entrou na defesa, os papos que começaram a rolar nesses fóruns, de que a Lola tinha gastado fortunas para contratar um advogado de São Paulo, mas ainda assim, os servidores do escritório sofreram ataques. A gente teve uma série de ataques, eles pegaram dados da mãe do Fernando, que é o meu sócio, enviaram para o e-mail dele mostrando que tinham todos os dados da mãe dele, mas assim, num volume muito menor do que a gente teria se fosse o meu nome no processo de cara ou se fosse o nome de qualquer outra mulher. Então, são grupos que trabalham de forma muito articulada na internet, acho que isso também é uma coisa que acaba, os discursos individualmente são muito patéticos mesmo, assim, na definição mais pura da palavra, você olha e fala, gente, essa pessoa que está defendendo esse discurso é uma pessoa patética, mas eles se articulam e as pessoas se encontram. Então, quando a gente começa a estudar esses ambientes de rede, de internet, dessa comunidade em rede, a gente começa a ver esses dois lados, assim, então a internet, de fato, é um ambiente muito plural, muito democrático, muito aberto, ao mesmo tempo, ela permite que pessoas que teriam um discurso patético e muito isolado sozinha se encontrem e formem um grupo muito grande com um potencial de ação muito forte. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma internet que não é assim tão democrática, que não é assim... Paula, a propósito disso, desculpa, nós poderíamos falar de uma univícia, inclusive de plataformas que oferecem serviços pela internet? Você poderia falar isso? Você poderia dizer disso? ou nós ainda vivemos num campo bastante opaco, obscuro, sem controles sequer das próprias plataformas? Eu não sei se existe uma conivência. Eu acho que existe um lidar com uma escala muito grande de pessoas, o que torna isso muito difícil, assim. Teve uma palestra, inclusive, da diretora mundial da parte de segurança do Twitter, em que ela fala sobre isso. Ela fala que o Twitter tem um setor próprio de segurança. Os tweets que oferecem risco à segurança de pessoas são 0,5% dos tweets que rolam no mundo. 0,5% de tweets, a gente está falando de milhões de tweets. Então, assim, trabalhar com essa parte da segurança do conteúdo é muito difícil. As plataformas, de fato, acho que há várias críticas que podem ser feitas às plataformas. A gente tem algoritmos que são... Várias mulheres que estudam isso, apontam esses algoritmos, algoritmos como algoritmos que reproduzem estruturas machistas, que se reproduzem. Então, assim, é muito mais fácil você ter uma foto bloqueada numa rede social porque ela mostra o seio de uma mulher do que você ter um conteúdo pedófilo bloqueado na internet ou do que você ter um conteúdo de ataque a uma mulher bloqueado na internet de forma automática pelo algoritmo. Ele é um algoritmo moralista, ele é machista, ele reproduz tudo isso. É racista, né? É racista. A gente tem essa ilusão de que os algoritmos são neutros, de que há uma neutralidade. A gente ignora que esses algoritmos são programados por pessoas e programados para repetir padrões e para interpretar dados de uma forma ou de outra e podem ser programados para ler de outra maneira. Então, são algoritmos, existem vários estudos com relação a isso que mostram que, de fato, há um direcionamento dessas plataformas, uma facilidade nessas plataformas de que conteúdos racistas, machistas, misóginos sejam divulgados em detrimento de conteúdos até mesmo de resposta a isso, digamos assim, esses conteúdos de militância. Mas não acho que há uma conivência, eu acho que talvez elas tenham demorado muito e talvez por questões até econômicas demorem a tomar ações de como corrigir isso. Mas hoje, a maioria dessas plataformas já tem setores internos que estão pensando em como trabalhar isso e como resolver isso de uma forma automática, porque também não é um filtro fácil. De fato, quando a gente critica se uma mulher posta uma foto no carnaval ali com os seios expostos, isso é bloqueado. É que, de fato, é muito difícil você saber qual é o filtro de quando é uma mulher postando uma foto dela própria com os seios à mostra e quando é um homem postando pornografia de vingança de uma mulher. Esse filtro é muito difícil e é muito sensível. Então, eu acho que as redes, essas plataformas têm atentado para isso, elas têm noção da dimensão do que elas representam hoje no mundo e têm criado alguns mecanismos ou pelo menos se movimentado internamente para criar grupos para discutir soluções para isso. Talvez elas pudessem acelerar um pouco esse processo, mas é que a questão realmente é muito mais delicada do que isso. Entendi, entendi, querida. Lola, uma pena, nós programamos o evento para uma hora, a gente queria falar há muito tempo, te ouvir muito mais e eu pediria o seu blog, opiniões, sua manifestação sobre o seu blog que é uma pérola, todos deveriam conhecer o blog, escreva Lola, escreva, todos e todas. Aliás, é um convite, vá lá, vejam. Outro convite é nos acompanhar sempre pelas redes, o observatório Mundo em Rede, Cyber Leviatã, ao longo das semanas, tem inúmeros eventos, daqui a pouco vou chamar o meu colega Alisson para nos contar dos próximos eventos, professor José Luiz Bousan coordenando alguns outros encontros importantes para o mês de abril, vai nos brindar aqui com temas muito ricos envolvendo o debate sobre a web, o impacto no direito, o impacto na democracia. A professora Lola eu dizia sobre o seu blog que é um importante exemplo de como usar a própria rede para orientar mulheres e auxiliar no combate à misoginia, ao próprio cancelamento virtual delas, aliás, cancelamento que muito recentemente nós temos visto, vem sendo estimulado inclusive por outros canais que não são as redes sociais, que não vêm da internet, como, por exemplo, alguns programas televisivos que se valem da exposição de mulheres em especial e a partir desse embate acaba por se beneficiar, por ter audiência, etc. Mas, então, falando do blog, professora Lola, fala-nos dessa iniciativa e já em considerações finais eu lhe peço um recado para tantas mulheres vitimadas pelas redes e principalmente um recado para estimular as mulheres a lutar e a resistir. Por favor, a palavra é sua, desde já lhe agradecer de novo e eu espero muito em breve poder falar de novo com você, ouvir seus exemplos, suas histórias que são bons exemplos para nós, mulheres, para nós, meninas, para todas e todos. Muito obrigada. Obrigada, Adilene. Então, é muito bom ouvir a Paula, né? É isso mesmo que a Paula contou, né? Eu nunca processei ninguém, mas, por incrível que pareça, eu sou processada, né? Constantemente por vários desses misógenos que me atacam, quer dizer, os caras me atacam e me processam, então eu fico realmente perplexa com essas coisas e realmente eu estava, na época, eu acho que eu estava com três processos ou dois processos, né? E eu estava com duas advogadas, né? Me ajudando, pró-bono, né? Advogadas feministas, né? Que eu também não conhecia pessoalmente, gente muito boa, e aí eles decidiram, era um deles, né? Que está na prisão e foi condenado a 41 anos de prisão em 2018, aí foi reduzido para 11 anos só, né? Agora, mas ele mandou atacar as advogadas, mandou atacar e aí, em questão de horas, fizeram doxing nas advogadas, ou seja, doxing é aquele negócio de descobrir os dados pessoais, endereço, residencial, comercial, telefone e tudo mais, né? Não só da pessoa, mas também de todos os familiares da pessoa, então começam a fazer ameaças, não só as advogadas, mas a mãe da advogada, a filha, qualquer um, né? Começaram a mandar coisas para os clientes, né? Da firma de advocacia, um escândalo. E tudo base de mentiras, né? Assim, inventando casos, fazendo montagens com notícias, colocando elas como criminosas, uma coisa horrível. Quando isso aconteceu, que foi em 2017, elas ficaram apavoradas, que eu entendo completamente, e largaram o caso, né? E aí eu falei com outro advogado, aqui de, que eu conhecia pessoalmente, aqui de Fortaleza, na verdade, ele se ofereceu e eu aceitei, né? E por ele ser homem, não quer dizer que ele não sofreu ataques, sofreu alguns ataques, mas são grupos misóginos, então eles são especialistas em atacar mulheres, né? Então, inclusive, ele tinha um sócio e esse sócio tinha uma filha pequena, então o sócio decidiu não entrar no caso, porque ele sabia que a filha pequena de cinco anos, sei lá, ia ser atacada simplesmente por ele estar me apoiando. Mas, e esse meu advogado, Cláudio, ele tinha um filho, né? Então, claro que tentam atacar, mas atacam a mulher, atacam a mãe, eles são, né? Especialistas em atacar mulheres. E aí, por vários motivos, né? De trabalho e tal, ele teve que largar o caso também, eu fiquei desesperada, porque eu estava sem advogado, e por mais que esses dois processos, né? De masculinistas, de misóginos, não tenham ido para frente, né? Os dois abandonaram o caso, na hora, você não sabe o que vai acontecer, você não tem como prever o futuro, né? Você sabe que tem uma audiência marcada para tal dia, né? Lá em Curitiba, eu moro em Fortaleza, é caro pra caramba ir até lá, né? Sem falar que, no dia da audiência, eles estão lá, chamando o que eles vão fazer comigo em Fortaleza, em Curitiba, né? Então, todos os planos, será que eles me sequestram no aeroporto, será que eles me sequestram na comarca, né? Ou no hotel, enfim, né? E aí, eu lembrava da Paula, né? E de outros advogados também, eu estava procurando uma advogada em Curitiba, porque eu pensava que as audiências, iam ser em Curitiba mesmo. E aí, eu lembrava que a Paula tinha comprado o meu livro, tal, entrei em contato com ela, ela foi super querida, né? Ela, a firma dela também, ela tinha acabado de se mudar de Curitiba para São Paulo, mas pegou o meu caso e está me ajudando desde então, né? Então, dá uma segurança muito grande para a gente. Então, é importante, né? que a gente tem uma rede feminista de apoio, né? Com advogadas, e eu acho que a gente tem caminhado nesse sentido, né? Tem sempre algumas iniciativas, né? De mulheres advogadas que se reúnem para ajudar, né? Ativistas, para ajudar mulheres que precisam de apoio jurídico, isso tem acontecido. Eu espero também que o exemplo do Felipe Neto, né? Desse Cala Boca Já Morreu, que ele também está juntando uma rede de advogados para ajudar qualquer cidadão que estiver sendo processado pelo governo, por exemplo, né? O que está acontecendo com ele e está acontecendo com jornalistas e tudo mais. Então, isso é muito importante, né? Que advogadas e advogados progressistas se unam, né? Para realmente ajudar todos nós. E eu tento ajudar, eu não sou, claro que não sou advogada, mas eu tento dar voz a pessoas que precisam, né? Que pedem ajuda. Então, muitas vezes, agora mesmo, né? Publiquei, semana passada, publiquei um caso de stalking, né? De uma moça que está sendo perseguida faz 10 anos pelo mesmo cara através de pornografia da vingança e tudo. Ah, eu vi no blog. Eu li no blog mesmo. Horrível, assim. E eu tenho fé que essa nova lei, né? Que a criminalização do stalking no Brasil seja uma coisa boa, né? Inclusive para mim, pessoalmente, né? Porque eu considero que o que eu sofro é stalking, né? Quer dizer, esse tipo de perseguição obsessiva mesmo, né? Por gente que quer te destruir a qualquer custo. Então, e todo mundo sabe que nós, mulheres, somos vítimas frequentes de stalking muito antes das redes sociais existirem, muito antes da internet, né? Então, o stalking é típico de um cara que não aceita o fim de relacionamento, que quer te vigiar e que... Esses casos que eu fico perplexa, realmente, né? O cara que já está em outro casamento e mesmo assim continua estaqueando a ex, né? Continua fazendo pornografia de mudança com a ex e ameaçando e tudo mais. Então, a gente espera que essa nova lei possa ser um alívio, né? E eu estou vendo uma mudança tímida ainda, mas da polícia, né? Da polícia federal, assim, mesmo que a polícia federal esteja muito aparelhada, mas a polícia federal é muito grande, então tem muita gente dentro da polícia federal, né? Querendo realmente tentar, né? Colocar as leis em vigor, então, que a internet não seja uma terra de ninguém, né? Onde as mulheres possam ser tão frequentemente atacadas e impunemente, né? Por trás desse anonimato mesmo. Então, eu peço às mulheres, assim, que não estou dizendo que seja a coisa certa a fazer, né? Mas para não terem medo, sabe? Porque eu acho que medo é importante também, porque medo é um mecanismo de defesa natural que a gente tem, né? O nosso organismo manda a gente ter medo, né? E aí a gente se defende melhor, eu acho que é importante também, mas muitas vezes o que eles fazem é a simples ameaça já cala muitas mulheres, né? E isso eu acho que não deveria acontecer, quer dizer, eu acho que principalmente nesse momento político, né? E pandêmico que a gente vive agora, né? A gente está numa catástrofe em todos os níveis, a gente não pode se dar ao luxo de sumir das redes sociais, de se calar, de ter medo, eu acho que a gente tem que continuar com força, com coragem, né? E é claro que a gente corre riscos, né? Mas também é aquele negócio, você se silenciar, né? Você ficar calada, não te protege, né? Então, não te protege. Então, já que você não vai estar protegida de qualquer jeito, né? Então, fale, fale, escreva, denuncie, né? Enfrente os seus adversários, né? E tente contar o máximo possível com as instituições, Quer dizer, com a polícia, com as plataformas, né? Que, como a Paula falou, elas estão cada vez mais alertas, né? Quanto a, quando esses problemas, claro que é uma reclamação antiga nossa, né? Praticamente desde que a internet começou, a gente tem avisado, tem alertado de que mulheres e outros, né? Ativistas de grupos historicamente oprimidos são sempre alvos, né? Numa sociedade misógina, racista, LGBTfóbica. Então, mas a gente nota uma certa preocupação, né? Das plataformas para tentar aprender, eu não vou nem dizer tentar coibir, mas tentar aprender formas de coibir, né? Que bom. Professora Lola, então é, escreva, denuncie, resista, busque apoio, conte conosco, todas e todos, conte com as mulheres ativistas, eu acho que é isso, visibilidade é importante, luz sobre os misógenos, luz sobre esses que lançam mão das novas tecnologias, das redes sociais, para perseguir as mulheres, vitimizar mulheres e grupos, sim, politicamente minoritários, nesse país tão vasto, mas tão desigual e com tantos problemas estimulados contra a diversidade. Bom, antes de fazer a pergunta final à Paula Bernadette e pedir as considerações finais, eu queria colocar na tela para vocês dois livros. Todo evento, nós falamos um pouco de poesia, um pouco de música, de literatura, e eu preciso contar de dois livros importantes. Um é de uma colega nossa aqui do Cyber Leviatã, juntamente com o professor Boussin, a Adriana Festugato, que é de Santa Catarina, ela que escreve, aliás, eu tive a honra de estar na banca de mestrado dela, e a Adriana produziu este livro com o professor Boussin. Eu vou colocá-lo na tela para que vocês possam conhecer e saber que há muitas mulheres aqui, Adriana, nossa colega do Cyber, escrevendo sobre eleições, fake news, e aqui, no caso, a democracia desinformada por esse processo, que tem uma estratégia, que tem uma finalidade, que deseja desinformar para se apropriar do poder. Outro livro muito legal, que eu tenho certeza a maioria está aqui, já está, inclusive, lá no nosso, na nossa página, nosso perfil, é o Alisson, acabou de me falar que ele já fez o comentário, quando nós pensamos em convidar a professora Lola, a gente já tinha lido o livro juntos, que é esse aqui, inclusive com a presença de uma, espero que seja uma menina, viu, Alisson aí? Escreva, Lola, escreva, Crônicas de Cinema de Lola Aronovitch. Aproveitem, leiam, é uma obra muito bacana, é uma leitura leve, suave, agradável, e, claro, enquanto nós nos informamos, enquanto nós, mulheres, nos educamos, nós resistimos, e nós podemos aqui oferecer às outras mulheres apoio, conforto e, principalmente, resistência. Eu vou, então, aqui, já pedindo as considerações finais para a professora Paula Bernadette, já sentindo saudades de vocês, e aproveito, Paula, para te perguntar, professora Lola, finalizando sua intervenção, falava que se deve denunciar, se deve buscar dar visibilidade à conduta, ao comportamento, não se calar, e eu te pergunto, é suficiente a luta por dentro do sistema de justiça? Vale a pena essa movimentação do aparelho policial, judicial e o Ministério Público, essa instituição que deveria ser de proteção da sociedade? Como é que o sistema de justiça, enfim, vem agindo nesse caso? Conte para nós da sua experiência como advogada ativista na proteção das mulheres agredidas pelas redes e, ao ensejo, suas considerações finais? Bom, eu vou responder na ordem inversa. Vale a pena, acho que vale a pena a briga judicial para qualquer dessas questões, mas não, não é suficiente. Na verdade, está muito longe de ser suficiente. A gente tem um problema, a gente tem alguns problemas quando a gente pensa numa briga judicial para essas questões que envolvem a internet. O primeiro é a velocidade. A velocidade da internet é incomparável com a velocidade de uma ação judicial, de um processo judicial. O processo judicial, isso não é uma crítica a nenhuma das duas coisas. A internet é feita para ser extremamente dinâmica, extremamente rápida e o processo judicial é feito para ter o seu ritmo próprio, que é o que garante, inclusive, a lisura do próprio processo. Ele não poderia ser acelerado sem que a gente perdesse garantias importantes dentro da nossa democracia nesses processos. Mas isso gera esse descompasso, que é evidente. Enquanto a gente está discutindo uma coisa que aconteceu na internet há cinco anos, outras milhares de coisas já aconteceram. O judiciário dificilmente alcança essa situação na internet. Outro problema é que a gente tem um judiciário que até hoje ainda é muito desatualizado em relação à internet e à tecnologia. Ainda não tem muito essa perspectiva real do potencial da internet. A gente tem decisões de pouquíssimos anos atrás do STF falando que o Twitter era como uma mesa de barco, que é falado no Twitter como numa mesa de amigos. Essa visão tem mudado, especialmente depois das eleições de 2018. Parece que teve um estalo no judiciário de falar que a internet tem um potencial de transformação da vida para além do online. E eles têm levado isso até com um certo pânico algumas questões, especialmente quando a gente pensa na justiça eleitoral, de achar que agora a internet vai acabar com a democracia, que é um risco se a gente não tomar os devidos cuidados, é fato. Mas surgiu até um certo pânico. Então a gente tem esse judiciário que ainda é um pouco tenso com esses temas, seja por não entendê-los, seja por estar começando a entender e está um pouco apavorado. Mas a gente também tem um judiciário que está muito interessado nesse aperfeiçoamento, isso é fato. Especialmente falando da justiça eleitoral, eles têm feito vários cursos, várias formações de servidores e de assessores para estar cada vez mais por dentro disso. Mas o judiciário também tem, isso é uma característica de praticamente todos os processos, salvo algumas exceções, essa característica é que ela é reparadora e não preventiva. Então a gente entra com essas ações para reparar um dano causado ou para pelo menos tentar reparar um dano que foi causado por um ato cometido na internet, a gente não previne. A prevenção ela se dá com a formação de redes de proteção, com uma união dessas plataformas que fazem essas distribuições de conteúdo atuando junto, entendendo a importância dessa atuação e com tecnologia, tecnologia, o professor Diogo Reis aqui de São Paulo que é um grande estudioso do tema, ele sempre fala isso, que tecnologia se combate com tecnologia. Então a gente precisa ter também programadores e programadoras que estejam ali construindo a internet, construindo as plataformas, construindo essas redes e que tenham essa perspectiva de lutas sociais, essa perspectiva progressista, perspectiva de gênero também nessas profissões que a gente geralmente acha que não tem nada a ver com lutas sociais. A gente acha que lutas sociais é da galera de humanos. E a gente precisa trazer esse pessoal das tecnologias e das exatas para que essas ciências também sejam exercidas com esses olhares, com essas perspectivas, porque a gente precisa ter essa rede feminista, essa rede de luta antirracista, de lutas sociais em geral, precisam estar conectadas, precisam ser uma grande rede não só dos grupos de humanos, para que a gente consiga ter uma tecnologia e sonhar com a construção de uma internet que seja feminista, que seja antirracista, que seja favorável às pessoas com deficiência, que seja inclusiva, isso depende muito dessa união e dessa rede. Então, as leis que são feitas de proteção são extremamente importantes, mas os lírios não nascem das leis, como diria o Carlos Drummond de Andrade. A gente precisa de gente plantando essas flores, a gente precisa ter a lei subsidiando, mas a gente precisa de mais que isso, então não é suficiente. E encerro também agradecendo, Edilene, foi um prazer enorme, foi um prazer ver a Lola, pelo menos por vídeo, como ela falou, a gente só se encontrou pessoalmente uma vez, foi um prazer te rever, Edilene, prazer ver rostos conhecidos aqui, Bruna, de novo, uma parceirona da visibilidade feminina, aproveito para fazer essa propagandinha, chamar todo mundo para conhecer também a visibilidade feminina, nossas redes sociais, a nossa editora que nasceu ano passado, a visibilidade agora também é uma editora, então é isso, obrigada demais. Aliás, cumprimentando Paula, professora Lola, falando da visibilidade, que é uma entidade que eu apoio, acompanho, tem obras maravilhosas, a primeira obra, aliás, foi assinada pela Paula Bernadeli, das Entranhas, não é isso, Paula? Exato, esse mesmo. Uma obra, uma editora agora, feminista, que nasce com a primeira obra de uma mulher, uma feminista jovem, com esse potencial maravilhoso da Paula Bernadeli. Professora Lola, muito obrigada pela sua presença, professora Paula, uma alegria, obrigada pela amizade, eu me despeço de vocês, falando de duas grandes mulheres, minhas irmãs, que nos deixaram nesse mês de março, Helena e Norma, a quem eu dedico esse programa. A Alisson vai encerrar, por gentileza. Muito obrigada a vocês. Que bonito, professora, que bonito. Obrigada. Enfim, até nos emocionou a todos aqui, a gente sabe da dificuldade que a senhora está enfrentando, mas é muito bonito também ver o que a senhora tem, a sua força, e o pessoal está mandando no chat aqui algumas alunas dizendo que ficariam aqui o dia inteiro ouvindo a senhora, a professora Lola e a Paula, enfim, foi muito bom. Eu queria convidar todos, pessoal, para continuar acompanhando a gente lá no Cyber Leviatã, a gente continuou fazendo uma série de eventos sobre a questão envolvendo direito e tecnologia. No dia 31, agora quarta-feira, a gente recebe o professor Ingo Sarlet, que vai tratar sobre direito ao esquecimento. A palestra também é gratuita, a inscrição é gratuita e a emissão do certificado. Dia 14, a gente recebe Gustavo Santos da Unicap, dia 28, o Dierle Nunes da UFMG e PUC, dia 12, o Alexandre Pimentel também da Unicap. Ou seja, a gente vai estar preparando uma série de eventos aí. Foi um prazer contar com vocês nessa jornada do primeiro coloque, foi muito legal, a gente recebeu um feedback muitíssimo interessante, e eu acho que o mais importante foi conseguir dar voz a pessoas mostrar as questões envolvendo direitos humanos, sobretudo direitos humanos das mulheres relacionados à internet. Eu acho que esse é um dos papéis do Cyber Leviatã, tentar sempre, 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 quando possível, promover direitos humanos, promover direitos individuais, garantias, enfim, nós estamos aqui para isso. O conhecimento conseguido na academia é para extrapolar os muros da universidade, se a gente consegue atingir o povo, se a gente consegue modificar a sociedade, enfim, a realidade social, acho que a gente alcançou um intento muito, muito importante. Eu queria agradecer a todo mundo, professora Lola, professora Paula e professora Edilene, que é, assim, uma inspiração para mim, para todos nós do Cyber Leviatã, enfim, sem a senhora a gente não conseguiria fazer esse evento que foi tão importante, tão marcante na minha vida em especial, queria te agradecer muito por isso, enfim, agradecer a todos para continuar nos seguindo lá, pessoal, foi um prazer recebê-los aqui, uma boa noite a todos, até mais. Um prazer, obrigada, um beijo, um beijo a todas e todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.